Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Unlimited versus o cartão DePlatinoCart Qual dos dois levam vantagem? Atualizadíssimo aqui no canal as informações do cartão É sobre este assunto que iremos falar aqui no canal hoje Atendendo a pedidos do canal, eu fiz uma comparação para vocês aqui então do cartão Unlimited Visa Infinity e Mastercard Black do Santander Unlimited e o DePlatinoCart do Bradesco Então nós vamos fazer uma comparação desses dois cartões e ver qual que leva uma pequena vantagem uma da outra Uma porque eu vejo que o Visa Infinity, Mastercard Black e Unlimited eles são pau a pau um com o outro Eu acredito que os cartões mais aceitos no mundo inteiro é o Visa e Mastercard O DePlatinoCart da América Express, ele é aceito também em milhares de lugares do Brasil e do mundo Porém, você fica com aquela insegurança se vai ou não passar naquele lugar fora do Brasil Mas, como ele é um cartão internacional, ele tem que passar se o estabelecimento aceitar o América Express Vamos ver então os requisitos para solicitar este cartão O DePlatinoCart e o cartão Unlimited do Santander Como vocês sabem, o cartão DePlatinoCart Para solicitar ele, é necessário você ter uma renda comprovada de 20 mil reais E ser cliente do Bradesco, de preferência Prime Também pode ser solicitado por varejo, no exclusivo, mas a preferência Prime Também você pode solicitar este cartão se você for convidado por uma empresa terceirizada Que o Bradesco dispõe no mercado para convidar pessoas que têm potencial de renda para adquirir o cartão Aí, nesse caso, você pode comprovar através de extrato bancário, fatura de outros cartões de crédito Você pode apresentar o imposto de renda, você pode apresentar o seu contra-cheque Dessa forma você consegue ter o seu DePlatinoCart com a política dessa forma Já o Unlimited do Santander, você pode adquirir este cartão sendo cliente select Sendo cliente select com uma renda comprovada de 45 mil reais Ou através de movimentações dos últimos três meses sendo cliente select Você pede para o seu gerente, ele faz o upgrade na sua conta O NIC para select Ou muitas vezes você abre a conta, comprova a renda e já vai direto com o Unlimited aí na sua mão Leandro, Unlimited e DePlatinoCart Limites Quais são os limites um do outro? Geralmente, no Bradesco, eles começam com um limite aí pouco generoso no DePlatinoCart Então, se você apresentou uma renda aí de 20 mil reais Provavelmente, seu limite será aí de 10 a 15 mil no DePlatinoCart Mesmo ele falando que é um cartão sem limite pré-estabelecido No Unlimited, o limite mínimo deveria ser 50 mil reais Porém, já vimos casos aí de limite para o cartão de 35, de 40 mil reais Mas a política é 50 mil por Unlimited Então, nesse quesito, o Unlimited leva vantagem aí também A pontuação dos cartões são equilibradas 2.2 para o Unlimited 2.2 pontos por dólar gasto em DePlatinoCart Os pontos nunca expiram ambos os cartões Porém, uma grande vantagem para o Unlimited É quando o Santander faz aquelas promoções do Esfera Que é o programa de fidelidade do Santander Esfera Que aí você pode ganhar conforme sai a promoção aí Por exemplo, agora em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro Essa é uma promoção Que se você escolhe a sua meta Você atinge a meta do cartão Você pode ganhar até 6 pontos por dólar gasto no cartão aí Inclusive, eu já estou participando E já bati minha meta de dezembro Então, se torna aí também O cartão com fidelidade, o Unlimited Melhor que o DePlatinoCart No quesito programa, no caso, o Esfera A unidade dos cartões O DePlatinoCart está com uma promoção Um ano, R$ 720 Você pode parcelar em quatro vezes E até cinco cartões adicionais grátis Já no segundo ano O DePlatinoCart Você vai pagar R$ 1.200 de anuidade Em quatro parcelas Querendo ou não R$ 1.200 de anuidade No seu cartão DePlatinoCart O Unlimited Você vai pagar R$ 987 na anuidade do cartão Porém, se você gastar R$ 50.000 por mês Você é isento da anuidade do cartão Tem que gastar R$ 50 pau aí Para ficar isento da anuidade do cartão por mês No Unlimited Mas, ainda é comparado ao DePlatinoCart Que é R$ 1.200 Ele é excedente R$ 200 e pouco reais ainda De diferença do DePlatinoCart Para o Unlimited Então, ainda levou vantagem O Unlimited Tá certo? Gente, esses cartões Eles têm os programas de fidelidades Então você pode transferir eles Cada um tem a sua peculiaridade Então, por exemplo Você vai transferir para o Múltiplo Esmaio, para o Delta Para a Gol, para a Azul Você tem os seus programas de parceiros Então, o Visenfin de MasterCart Black O Unlimited Tem os seus parceiros pelo Santander E o DePlatinoCart Acaba tendo também Os seus parceiros Se for o caso do Livelo Vai transferir do Livelo Para os programas parceiros Se for do Meme e Chip e Rio Roads Para os programas parceiros Porém, o que acontece Nesses cartões É a diferença de um para o outro O DePlatinoCart Tem uma grande quantidade De parceiros Nos seus programas de fidelidade O Unlimited MasterCart Black Visenfin Do Santander Ele é um pouco É um pouco reduzido O Unlimited Visenfin De MasterCart Black Do Santander É um pouco reduzido Nesse ponto O DePlatinoCart Se você utilizar As ferramentas Que ele tem De parcerias O DePlatino ganha Pois Unlimited MasterCart Black E Visenfin Tem a sua gama De parceiras Que atende Acredito eu Muita gente Eu mesmo Utilizo Apenas as parceiras Que tem No Unlimited Eu não preciso utilizar Outras companhias Está certo? Não é porque eles também fizeram Junção de companhias Você pode voar Exemplo com a Bianca Que é a Latam Que são da Onboard Então Manda bala aí O Medexpress Ele teria Uma pequena vantagem Se você for utilizar As companhias Que ele trabalha Está certo? A sala de descanso Que são as salas VIP Do DePlatinoCart São parceiras Aqui no Brasil O Bradesco As salas É longe Bradesco Fora do Brasil A sala Centurion Com o seu DePlatinoCart Ou as salas Que são parceiras Do Centurion Que são poucas Fora do Brasil O DePlatinoCart Tem muitas salas Centurion Porém Comparado Com o Londikei Do Visa Infinity E Mastercard Black Que passa de 850 salas No Brasil E no mundo inteiro Então O América do Brasil Ele perde No caso De salas VIP Porque você pode utilizar O seu Visa Infinity E Mastercard Black Ou com o seu Priority Pass Caso você tenha Que o Nimitad Acompanha Por enquanto Está acompanhando ainda O seu cartão Priority Pass E também Pode cadastrar No Londikei O Visa Infinity E Mastercard Black E acessar 850 salas VIP No Brasil E no mundo inteiro Nesse caso O Nimitad Ganha também Do DePlatinoCart Também Os benefícios Que tem o cartão Do Nimitad Com o DePlatinoCart Como por exemplo Viagens Seguros Assistências Serviços De alocação De carro Então Nesses benefícios Que tem Como garantia Estendida Seguros de compra O DePlatinoCart Contra o Nimitad O Nimitad Ganha também Do Amelie Express Nesses pontos De seguros Vale a pena Então Nesse caso O Nimitad Que ele tem Uma abrangência maior Também Ambos Também tem o tratado De Xerrim Então Aí no caso Os dois É pau a pau Tá certo? Se eu ficar aqui Comparando com vocês Nós vamos ficar aqui O dia todo Falando dos dois cartões São muito bons Para mim O Visa Infinity Nimitad O Mastercard Black Nimitad E o DePlatinoCart Os três Melhores cartões Do Brasil São esses três Tá? Visa Infinity Unlimited Mastercard Black Unlimited E DePlatinoCart Tá? Se você puder Ter os três Maravilha Se você não puder Fique apenas Com o Mastercard Black Unlimited Ou Visa Infinity Unlimited Tá? São bons cartões Lembrando que Se você tiver os dois A unidade Paga-se dos dois Tá? Se tiver um só A unidade Será que ele tem um só Se quiser ter um Mastercard Black E um DePlatinoCart Também vale a pena Eu recomendo Essa dupla Um Mastercard Black E um DePlatinoCart Ou um Visa Infinity Unlimited Com um DePlatinoCart Tá certo? Este foi o vídeo de hoje Referente aos cartões De alta renda Os três melhores Do Brasil O Unlimited Visa Unlimited Mastercard E o DePlatinoCart Tá certo? Hoje eu abraço Vai pro meu amigo Jonathan Pro meu amigo Marcos Do Rio de Janeiro Cristiano Do Rio de Janeiro Que tá buscando O seu Unlimited Aí Né? Meu amigo Pablo Marcos Aí de Porto De Galinhas Um grande abraço Pra você também E pra todos vocês Que estão ligados Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo E um Deus Tchau 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 Tchau